Olá, 15 de setembro de 2017, sexta-feira, olha, vem aí a rodada final, né, tão aguardada, por alguns clubes, temida por outros, em que vão serem definidos os dois de índice técnico, porque o campeão do turno já tem, Ercílio Luz, campeão do retorno já tem o Concorde. O Marcílio Dias joga em casa contra o Ercílio Luz, campeão do turno. Já classificado. Já classificado. E o jogo que vai valer mesmo, os dois jogos que valem alguma coisa, é o Jaraguá enfrentando o Camboriú, e acredita até numa vitória fácil do Camboriú, porque o Jaraguá até agora já tomou mais de 50 gols e não fez nenhum, não fez nada. Tomou 48 gols, 43 gols. 52. 52. 49 de saldo, 52, fez três. Então o Camboriú deve ser o vencedor. mais, o que vale é o número de pontos. E aí, quem está na frente é o Guarani. e o Guarani tem 31, mesmo número, aliás, o número de pontos, três a mais do que o Camboriú, então, o Guarani joga para um empate. O empate aqui, no estádio Camilo Mussi, entre Barra e Guarani, já dá a classificação por Guarani. Aí ficaria Guarani em terceiro, em quarto, aliás, segundo do índice técnico, Marcílio em primeiro, Concórdia campeão do retorno, Ercílio Luz campeão do turno. Nessa lógica que eu falei aí, que tem tudo, a probabilidade é muito grande de acontecer, a semifinal ali seria, Ercílio Luz e Guarani, primeiro jogo em Palhoça, segundo em Tubarão, com o mandante do segundo jogo sempre tendo a vantagem do empate. E lembrando que não tem gol qualificado, fora de casa, mas tem saldo de gols. E o Marcílio Dias jogando contra o Concórdia, primeira em Itajaí, segundo em Concórdia. É o que deve acontecer, tá? Se não houver nada, nada de anormal aí, vai acontecer isso aí. Como pode o Marcílio perder o Guarani e ganhar? Aí o Marcílio Dias é que enfrentaria o Ercílio Luz e o Guarani passaria a enfrentar o Concórdia. Isso também tem a possibilidade. Mas eu não acredito. Eu acho que vai ficar mesmo o Guarani classificado jogando contra o Ercílio Luz e o nosso Marcílio Dias, que já está classificado, jogando contra o Concórdia, que é o campeão do retorno. Vamos aguardar domingo e ir no doutor Ercílio Luz. O jogo é mais cedo, meia hora mais cedo, 15 horas. Que contatem com o policiamento e avisem lá de que é meia hora mais cedo, para abrir o portão mais cedo, para o torcedor ter mais tranquilidade no acesso ao estádio. E torcer para o Marcílio Dias e torcer muito. Eu acho que tem um certo desequilíbrio para quem joga em casa? Tem. Até porque quem joga em casa é o campeão. Se é o campeão é porque jogou melhor. Pouca coisa, mas jogou. Mas a diferença não é tão grande assim. E se o Marcílio Dias, ou o Guarani, que joga primeiro em casa, conseguir uma vitória por dois gols, que não é impossível, aí, Ercílio, tirar dois gols, mesmo jogando em Concórdia ou jogando em Tubarão, a coisa não é fácil, é complicada. Tanto é que o Marcílio Dias perdeu lá em Tubarão de 1 a 0, pôr Ercílio no turno, e empatou lá em Concórdia 0 a 0 e ganhou em Itajaí. Então não é aquele bicho, muito embora, a vantagem de decidir em casa, e os resultados iguais dão uma leve vantagem para quem faz a segunda partida em casa. Mas vamos esquecer tudo, torcer para o Marcílio Dias, que o Marcílio esteja numa tarde inspirada e que consiga aí um bom resultado para encaminhar um bom jogo já contra, possivelmente, o Concórdia. Vamos ficar na expectativa. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta sexta-feira, que tem o apoio de Rai Rodas Sem Clipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Flávio Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É, o campeonato, mais ou menos, ele estava desenhado quem estariam brigando para estar na semifinal e quem iria brigar para não ser rebaixado. O rebaixado já está definido, que é a equipe do Jaraguá. O Marcílio Dias, definido já como semifinalista por se tornar o primeiro de índice técnico, pelo menos a princípio, independente de qualquer tipo de resultado. E o Guarani ainda brigando, porque tem os calcanhares do Guarani, o Camboriú, mas o Guarani depende única e exclusivamente dele. E de um empate, né? É, depende única e exclusivamente dele para fazer o resultado que lhe interessa. Não tomando gol, não precisa fazer. Ele passa para a fase seguinte, fica em segundo lugar e vai enfrentar a equipe do Ercílio Luz. Então, nessa situação da competição, o Marcílio Dias em si é um jogo normal. Jogo até para assimilar, para ajustar, jogadores que foram penalizados. Muitos jogadores receberam cartões lá em Palhópolis. Para poder já ficar pronto para o próximo compromisso, já no domingo que vem, sem ser esse agora ou outro domingo, enfrentar aí o seu primeiro aniversário, seja o Concórdia ou seja até mesmo a equipe do Ercílio Luz. Mas tudo encaminha para o Concórdia, né? Pelo que está se sentindo aqui, tudo encaminha para o Concórdia. Eu não acredito nesse negócio do Marcílio. Eu vou perder para o Ercílio Luz para não pegar o Concórdia. Não, não, não. Eu não acredito nisso. O Marcílio não. O Marcílio vai entrar em campo para ganhar o jogo. Eu não acredito. Hoje eu ouvi muito esses comentários. É a mesma coisa a equipe do Guarani. O Guarani se dá o luxo. Eles se dão o luxo não porque ele vai jogar para empatar. Eles se dão o luxo de... Poder empatar. Poder empatar. Que já é o suficiente para ele. O Camboriú perdeu em casa, né? As classificações do Camboriú foram perdidas. Perdeu para o Fluminense. Quando eu falei para você que o Fluminense cresceu no segundo turno, o Fluminense acabou tirando aí a da equipe do... Mas tu vê, o Fluminense a gente acha que cresceu muito, né? Mas não foi tanto. É que começou muito mal. Tu vê que ele terminou, ele está hoje, décimo, quinto, oitavo colocado, com apenas 15 pontos. Ele tem 18 a menos que o primeiro, 17 a menos que o terceiro, e 14 a menos que o quarto. Não foi uma boa campanha. Mas ele tirou pontos importantes. Ele tirou cinco do Marcílio. Ele tirou... Mas só o que acontece... Do Camboriú... Mas o Fluminense não era nem para estar aqui. Era para estar o Itajaí. O Itajaí. O Fluminense não... não foi... não se preparou, melhor dizendo, não se preparou para a competição. Aí, com a desistência do Itajaí... ele estava se preparando para uma terceira divisão que é completamente... Não, não, aí... Mas é outra história. Vai jogar depois, o ano que vem e tal. Não, era esse ano, Elatio. Ele ia jogar a terceira, que está aí. Esse ano, ele ia jogar a terceira. Que vai ter ainda. Que já teve. Já acabou a terceira. Ah, tá. Foi o Beck? É, já acabou a terceira. Ele era para estar naquela competição. Ele pulou para essa. Veio para lá. Não estava preparado. O Jaraguá, que se esperava que fosse... Porque normalmente tem time de empresário. Os empresários aportam lá e ficam e fazem uma competição. Alugavam sempre lá o campo do Botafogo. Mas, dessa vez, não deu certo. Dessa vez, faltou dinheiro. Foi o único time... Pode ser até que tenha outros times, tá? Mas o único time... Eu desconheço de algum time que não pagou a arbitragem. O único time que deixou de pagar a arbitragem na primeira, foi penalizado. Na segunda, não pagou. O Maripú pagou antes do jogo. e agora, recentemente, se esperava que não fosse para a Concórdia. Pagou e foi até a Concórdia para cumprir a tabela. E tem a última aí para pagar a arbitragem também. Mas é agora só para o ano que vem. Ah, não. Agora, mesmo que ele não tivesse pago agora, eu não acredito que o tribunal vá penalizar a equipe do Jaraguá, já que ele vai cair para a terceira divisão. É, mas é penalizado com a multa, com aquelas coisas todas. É. Não, isso vai ser. Penalizado com a multa. Uma semana, um meio de semana sem muitos jogos dos campeonatos A, B e C e agora recomeça tudo, né? Todo mundo tem que correr atrás do prejuízo. É, e ontem, mudando aqui do nosso futebol para o brasileiro, Fluminense... Não foi na Sul-Americana? Pois é, mudando de futebol brasileiro, Sul-Americana, time brasileiro. O Fluminense deu uma de enganador, cavalo paraguaio. Faz um gol com menos de cinco minutos, um belo gol de falta dos carros. E passa um trabalho desgraçado para manter esse 1 a 0. Jogando com a LDU no Maracanã. Maracanã, praticamente lotado. É por causa disso que essas nossas equipes não aproveitam as oportunidades. E quando vem um time aí sul-americano, sem muita expressão, não está no rol daqueles de primeira linha. Aliás, o Fluminense não leva sorte com a LDU, né? Já perdeu uma Libertadores para eles dentro do Maracanã. depois de ter empatado lá no Equador. É, mas eles também não são essa baba que tu está querendo plantar. Eles não são. O nosso futebol brasileiro está deixando a desejar. Nós estamos ainda naquele nível. Tu acha que dá para comparar o Fluminense com o LDU? Tu acha que dá para comparar... O que você comentou aqui agora do Fluminense? Perdeu as oportunidades. Perdeu as oportunidades. O que pode acontecer com o Fluminense na sequência? pode perder a classificação. Se faz dois gols não perderia. Por quê? Tu chegar na casa do adversário com dois gols na frente é uma conversa. Chegar com um é outra. E ali o cara fez um já empatou o jogo já vai para o pênalti. Agora, dois gols se tu faz um o cara tem que fazer três. É complicado. Então, eu não sei eu não entendo esse time do Brasil. nós temos bons times. Nós temos grandes times aqui. Por exemplo, o Santos foi jogar com o Barcelona lá em Guarquiu. Começa o jogo no começo e faz um a zero. Domina o primeiro tempo todo. Faz mais nada. Vem o segundo tempo os caras aprontam uma correria para cima do Santos e quase ganha o jogo. Empate e quase ganha. Não entendo isso. Não entendo. Tem coisa que é difícil. Cai, joga, chega lá, parece, fica com medo. Fica com medo de jogar. O Corinthians vem aqui na arena do Corinthians. Joga com quem? O Corinthians? O Pangaré aí da América do Sul. Batou de um o Racing. Está lá no rabo da cola do Campeonato Argentino. Andou lá pela segunda até a terceira divisão. vem aqui e sai na frente no começo, cede o empate e quase perde o jogo em casa. É difícil isso aí. Eu não entendo. Vamos ao break. Retornamos em seguida com tabela e tudo hoje no nosso Unesportes. Voltamos. Quase. Estamos de volta com Unesport desta sexta-feira. Pensei que tu ia falar segunda. Não, sexta-feira. Falar segunda para voltar atrás? Começou a pensar se hoje fosse segunda começar tudo de novo? Fiquei até assustado. Eladio, quem que tem uma comidinha boa para quando nós saímos daqui para fechar a semana? Passar a régua? Restaurante para ti. A sua casa fora de casa servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E fica ali na Avenida 7 de Setembro na esquina do Centro Comercial Marcilio Dias que antecipadamente conquistou a sua classificação na semifinal do Catarinense da segunda divisão. Gostaste da antecipação? Sim, eu gostei, adorei, não vou gostar. Não, eu só fiz uma pergunta Eu estava atorcendo, tu acha da minha introdução? Por acaso. da minha introdução, só fazia, da minha introdução. Deixa eu só fazer uma pergunta para ti e olha no olho aqui, olha no meu olho aqui. Olha no meu olho. Quer sinceridade? Quero. Quer sinceridade? Quero sinceridade. Então tá. Olha no meu olho. Tu acha que algum dia eu torcer para o Marcilio perder um jogo? Não. Ah, então tá bom. Mas também acho, é sinceridade, né? É sinceridade. E não é teu time. Meu time é o Marcilio Dias. Não. Meu segundo time é o Havaí. Fluminense passou para a terceira, já foi primeiro. Hoje, Fluminense não me afeta mais. Tanto é que o Fluminense estava jogando ontem, eu vi um tempo, fiquei com nojo, tirei e fui ver outros programas de esporte. Vamos na tabela então? Ver o que vai acontecer no final de semana? Vamos lá. Vamos lá então. Na nossa série B, nosso campeonato. Quinze horas. Última rodada. Barra e Guarani. Tem importância. Tem importância, o Guarani tem que pelo menos empatar para classificar. Exatamente. Fluminense e Operário. Vale nada. Cumprimento e tabela. Jaraguá e Camboriú. Camboriú tem que ganhar o Jaraguá. E torcer contra o Guarani. Juventus e Concórdia. Não vale nada. Marcílio de exercício de luz. Não vale nada. Ele ainda vale um pouquinho? Não vale nada. Porque se o Marcílio perder, ele pode mudar de adversário. Não, não vai. Não, então não vale nada. Mas pode acontecer. Não, não vale nada. Ele vai jogar, ele vai jogar para ganhar? Tá, mas pode acontecer. Tem que se precaver. O que? Ele vai cair, ele não vai classificar? Se ele perder? Tá bom, tá bom. Série C, do Brasileiro. Quarta de final. Sábado. Fortaleza e Tupi. Dizer que esses quatro times vão estar na Série B, né? Volta Redonda, Sampaio e Correia. Estão disputando, né? Confiança e São Bento. Olha, só tem pangalho. Só o São Bento ali. Domingo, 19 horas. A Série B, do Brasileiro. Santa Cruz e Goiás, hoje. Ceará e América Mineiro. América hoje pode dar mais uma firmada. No sábado, 16h30. Vila Nova e Luverdense, jogo que interessa para o Figueirense. E o Vila Nova é a pouco que ganha. Está lá embaixo mesmo. Oeste e Náutico. Brasil de Pelotas e CRB. Pai Sanduí e ABC. E aí tem uma parada indigesta. Internacional e Figueirense. E 19 horas, Paraná e Londrina. E lembrando que o Figueirense, o nosso glorioso Criciúma, já jogou na terça-feira e perdeu para o Juventude. 2x1. Na Série A do Brasileiro. Sábado, amanhã, 19h. Botafogo e Santos. É o Santos ainda que está... O Santos está na briga. Arranhando ali. Está na briga. É, o Santos ganhando a rainha. Mas é o Botafogo no Rio, não é? O Botafogo para atrapalhar a vida dos outros. Não faz nada, mas atrapalhar a vida dos outros é danado. Em 21h, Ponte Preto e Atlético ganharem. Essa aí... Não, essa aí é briga. Essa aí é briga de rebaixamento. Do Atlético, né? Da Ponte, não. A Ponte também está... Domingo, 11h. É difícil esse jogo. Havaí e Atlético Mineiro. O empate aí já é um grande resultado para o Havaí. É, se tu olhar o retrospecto do Havaí no segundo turno... O Havaí é o time que mais fez ponte. O Havaí é o empate, já está bom. Porque depois ele sai para jogar com o Flamengo e volta para jogar com o Lanterna. É um bom negócio. 16h, Flamengo e Esporte. Corinthians e Vasco. Aí está na hora do teu Vasco dizer a que veio, né? E tirar três pontinhos do Corinthians. Atlético, Paranaense e Fluminense. Grêmio e Chapecoense. Grêmio deve vir com o time misto. Que disputa a Libertadores na quarta-feira. E Vitória e Bahia. Clássico deles lá. Briga de rebaixamento também. Os dois no rebaixamento. Briga de rebaixamento. E 19h, Palmeiras e Curitiba. Aí o Curitiba tem que fazer ponto, senão ele vai se complicar todo. É, o Curitiba hoje... Não, aí não é só não, Zé. Ali até o 15º, até o... Até a Ponte Preta. O 13º, o 14º, estão aí, estão na briga. É, Ponte Preta, depois Havaí, os dois, 28º. Estão na briga. Bahia, 27º, Curitiba, 27º. Não, a diferença de ponto é pouca coisa, né? Aí vem, ó, zona de rebaixamento. Vitória, 26º, Chapecoense, 25º. Vitória vencendo, pode até passar os dois. Chapecoense vencendo, empate em número com os dois. Aí tem o São Paulo com 24º, que tem que ganhar de qualquer jeito. São Paulo joga contra... São Paulo joga contra Vitória. É onde? É lá, no caso de Vitória. Não é fácil, tá? Porque o Vitória... Está na zona de rebaixamento? Vitória está em 17º, na zona de rebaixamento. Não, é, você é um... O que está mais complicadinho aqui mesmo, joguinho mais, assim, que... Pois é, o Atlético-Guaniense. Que joga com a Ponte Preta, a Ponte Preta aí. Se ganha um Atlético, 31º, pode ficar lá em 8º, 9º. O grande problema é a tranquilidade, por exemplo. Por isso que eu fiz aqui a alusão ao Havaí. O Havaí fez um péssimo primeiro turno. Deu uma ajeitada no segundo turno. Isso fortalece o grupo, fortalece o elenco. Eles se acham em condições de brigar. Aí tu sai dali dessa análise e vai lá no São Paulo. São Paulo não mudou nada. E o Havaí fez uma coisa lá, que ninguém faz, tá? É difícil um time de futebol brasileiro fazer. Renovou o contrato do treinador mesmo na zona de rebaixamento. Mas isso aí não quer dizer. Mas venceu. Se a outra espera um pouco para ver o que acontece. Não, não, não. Isso não quer dizer que daqui a pouco ele perde mais duas, três aí. Não, vai embora. Isso é normal. Mas eu quero dizer que não é, não é, não é, não é. É muito raro você renovar o contrato do treinador na zona de rebaixamento. O São Paulo está hoje, é um histórico hoje de São Paulo, Zélio, impressionante. Se você for fazer uma análise hoje de presença de público no estádio, eu acho que o São Paulo ganha todo mundo. Mas isso é normal. Botafogo foi para a segunda divisão, o Palmeiras foi para a segunda, foi recorde público no estádio. Não, não. Corinthians quando caiu também. Time migrando quando caiu, time migrando quando está para cair, torcedor pega junto. Outro negócio que eu tenho acompanhado muito, que eu já falei, que o meu serviço encerra aqui quando encerra o programa. Depois eu vou para casa. Eu acompanho muito esporte. O problema do São Paulo não está no treinador, não está no elenco do São Paulo. O problema do São Paulo está na diretoria que ninguém se entende. Agora tentaram, sabe o quê? Contratar o Muricy, para o Muricy ser tipo de um manager lá, para ver se bota a casa em ordem. E não aceitou. Ele diz que não rompe o contrato, tem contrato lá com a Poderosa até depois da Copa do Mundo, que vai cumprir o contrato. Então o problema do São Paulo é um problema de diretoria. E ontem eu acompanhei bem isso aí, desde 2013, o São Paulo está nessa briga. Sempre perto de rebaixamento, sempre brigando contra alguma coisa, não ganhando nada. E os dirigentes... Mas o que você faz, a diretoria, com o campo de jogo? A diretoria manda. A diretoria entrega o jogador, o técnico não pede jogadores, contrata e dão lá para o cara. Põe o cara, entrega. Aí não contrata, não joga, vai embora. Está assim, está um negócio meio bagunçado. A gente está acompanhando o que eu faço. O pessoal que está lá no dia a dia. Não, não é... São Paulo. É uma fase, Eusélio, é uma fase que o São Paulo está passando, que o Corinthians passou. Não, não. E todos os times grandes que vão ganhar. Não, mas nenhum passou. Tu viste o jogo da Ponte Preta? Não, não, mas parei. Mas tu viste o jogo da Ponte Preta com o São Paulo? Deixa eu completar o raciocínio. Nenhum clube grande de São Paulo passou uma fase de quatro anos. Essa de São Paulo começou em 2013. E a diretoria é sempre a mesma. Entra em um daquele grupo, sai outro. Entra em um daquele grupo, sai outro. É que o São Paulo está quatro anos em crise. Por exemplo, o São Paulo no jogo contra a Ponte Preta, ele abre dois a zero. Tá. Crise. E depois leva um azar desgraçado, duas bolas, uma bola de cabeça no finzinho do jogo. Não tem azar. Toma empate. Não tem azar. Existe sim. O São Paulo no Morumbi, na situação que está, era para fazer dois, três, quatro. Deixa a Ponte Preta fazer dois. É o São Paulo, cara. E daí a diferença é muito grande em todos os sentidos. Mas se tu não jogasse, tu não jogasse, tu não jogasse. Mas eu estava jogando. Estava dois a zero. Certo. Daí? Daí não dá certo. E o que é isso? Não é azar? Isso não é azar? E uma crise um ano, até tu cair, como aconteceu com o Corinthians, como já aconteceu com o Meires de voltar no ano seguinte. Só que o São Paulo está em crise há quatro anos. E nos quatro anos, o presidente de São Paulo, os dois que passaram, três passaram, é sempre do mesmo grupinho. Tomaram conta do comando. E não está dando certo. Esse é o problema. Não estão investindo, quer dizer? Não. Venderam 11 jogadores no ano passado. Estão devendo? Deve estar. Para vender 11 jogadores? Não, para vender, para vender, para não pagar dívida. Aí não fizeram, não compraram. Não compraram o Irlanda, não compraram o Monte. Eu vejo de graça. Não sei. Até segunda. Até domingo. Tchau. Até domingo, 21 horas. Não foi azar? Não é azar? Univalesport. Não. Não está dando azar? Não tem azar no esporte. Não vai tropeçar? Não. Não vai tropeçar? Não vai tropeçar? Não vai tropeçar? Não vai tropeçar? Obrigado.